Foi discutido na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Maringá as festas em chácaras que acontecem durante os finais de semana que reúnem mais de duas mil pessoas. Vários episódios graves já aconteceram nestas festas sertanejas e também em festas eletrônicas. Além do prefeito Silvio Barros, o delegado da Polícia Civil, o doutor Nilson Rodrigues e o comandante do 4º Batalhão, estiveram presentes para discutir esse problema das festas. Conforme foi colocado ali no ponto de vista do senhor prefeito municipal, nós estamos em pleno acordo, que precisa de maiores fiscalizações e que as pessoas precisam entender que os direitos delas vão até onde inicia o direito do próximo. Então é inadmissível que Maringá possa aparecer numa mídia nacional com essas bagunças que trazem uma repercussão bastante negativa. Particularmente eu fico muito preocupado realmente com esse tipo de festa que está acontecendo, porque não é apenas uma festa familiar, uma festa com amigos aí dentro de uma chácara familiar que está acontecendo. Então estão utilizando as estruturas das chácaras de lazer na periferia da cidade, onde não temos policiamento, onde não tem segurança alguma, e estão organizando festas aí com fins comerciais. Então isto realmente nos preocupa bastante. Eu acho que nós precisamos criar regras rígidas para que as pessoas, mesmo as pessoas que estão lá frequentando aquele local, tenham o mínimo de segurança para manter a sua integridade física. O prefeito Silvio Barros também falou com a nossa reportagem sobre o assunto. O Conselho Comunitário de Segurança apontou uma série de problemas que precisam ser solucionados. Então nós vamos solucionar dentro da lei. Se aqueles que querem organizar as festas estiverem dentro da lei, elas serão autorizadas e eles vão poder fazer. Não tem nenhum problema. Várias tragédias já aconteceram em várias festas feitas aqui em Maringá. Algumas pessoas que realizam esse tipo de evento pensam mais na arrecadação do que na segurança, né prefeito? É um grande negócio. E de uma forma ou de outra, eles têm uma grande clientela em Maringá, por ser uma cidade que traz muito universitário, muita gente jovem. Então é um grande negócio. Eles estão aproveitando uma oportunidade que o mercado está oferecendo. O que nós precisamos é regular isto. Pode ser um bom negócio para eles, mas não deve ser um mau negócio para a cidade de Maringá.